Quero trazer a temática de Páscoa, Páscoa mesmo Então tá, vou trazer aqui um outro repertório Pra você fechar essa aula, sua aula temática Falando sim do Coelhinho da Páscoa Sim, uma música tradicional Vou colocar aqui pra vocês O nome da música é Eu Sou Coelhinho, aquela de olhos vermelhos, sabe? De pelo branquinho Eu Sou Coelhinho é da família Heberts E você encontra facilmente no YouTube também Qual que é a ideia da gente trabalhar aqui? Trabalhar instrumentos que dá pra você raspar Então eu trouxe aqui, ó Eu tô aqui com esse pop-t, né? Articulado Se você tiver um recorreco é melhor ainda Você pode fazer um recorreco Pode fazer ali na espiral do caderno também Produção, tem um caderno aqui na segunda gaveta? Só pra eu poder mostrar pro pessoal que tá em casa? É isso, pode ser Você pode fazer aqui do espiral mesmo do caderno, ó Tranquilo Aí aqui vai ter dois movimentos Pra cima E Dá pra trabalhar também com essa música Dá pra trabalhar também os instrumentos que é de chacoalhar Pode ser assim Ou assim Ou assim Tanto faz E a música justamente que vai falar agora Agora é o coelhinho estereotipado Mas nós estamos trabalhando aqui a percepção E também todo esse instrumental de raspar, de chacoalhar É importante que as crianças conheçam E que identifique esses tindres dentro dessas músicas, tá? Então vamos lá De olhos vermelhos e pelo branquinho Dos frutos em alto Eu sou coelhinho Tome uma cenoura Com graça e surdo Tão grande ela era Que tem barrigudo Dão saltos pra frente Dão saltos Então pode até depois cantar, né? Com as crianças Tira aqui do acompanhamento e canta Então as crianças têm que cantar e fazer o que, ó De olhos vermelhos e pelo branquinho Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã E fiquei barrigudo E aqui continua a marcação Pode fazer a mesma coisa, só que aqui no chute do chacoalhar Vamos continuar Pra trás Eu sou coelhinho O ex-lito do sol da paz Tome uma cenoura Com graça e surdo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Aí ela tem um prelúdio, né? Ela continua aqui Tem um desenvolvimento Uma parte melódica E depois ela volta de novo Que é a principal E aí se você ouvir bem a música Depois ela entra ali num triângulo Você pode até usar uma cineta Tem uma cineta aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pode usar até um triângulo mesmo Se você tiver Eu tenho aqui essa campainha de mesa Que dá depois pra você marcar Tem aqui na música É preciso ouvir a música E tocar na hora certa E aí você vai fazendo o que? Uma bandinha rítmica Pra poder fechar a sua aula Pronto! É uma aula temática É uma aula muito legal Depois, se você quiser Transformar isso em uma apresentação Educação infantil Até com os maiores Pode muito bem Transformar em uma apresentação Sem problema nenhum Só que o que é legal É que você Trabalhou isso antes Nas suas aulas Agora o que você apresentou Não ficou meramente Sabe? Desassociado do que foi trabalhado Mas não ficou agora Uma apresentação estereotipada Ficou o que? Uma apresentação com a culminância Do ensino e aprendizagem Que você foi trabalhando No decorrer das aulas É o resultado que os seus alunos aprenderam So que nós alarmou Boa noite Tchau Tchau Tchau